Ok família? Quem tem energia positiva? Quero ver energia positiva aí no ar. Nós, Clé, precisamos da vossa energia positiva mesmo. Energia positiva assim no ar. Quero ver mão no ar assim família. Quem tá conosco com a mão no ar assim? Assim energia positiva. Energia positiva. DJ Plex Figo, let's go! Quem conhece essa pôr mão no ar assim? Eu quero ver as luzes dos telefones. As luzes! Aí atrás tá bonito! Aqui, as luzes! As luzes aqui! Aqui na VIP, aqui lá atrás, lá atrás! Só queria... Com as luzes! Lá na VIP, as luzes, as luzes! E as rosas? As rosas? As rosas? As rosas? As rosas? As rosas? Diante da flor de quem? E a vida, por favor! Mãe luz! 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 O fim de vez que eu me aproximar De vez que a casa sai Eu peço o fim de ombro Com os teus pais eu queria toda esta vida Eu quero me empregar Prazer pra te amar Com a minha vida por causa do pai Por causa do manhã Lula de recortar Sai o espaço geral É a presença, eu juro Nunca me deixe o cheque Se tá melhor assim Nunca vou daquilo E isso não é pra tuar Mas beja, Deus, Deus Eu tenho medo de constar que o sol Não é pra não ter que amar E eu tenho que ser a flor Que o verso vai dar o meu Eu tô sentando a tua mão 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 Jérônia! 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 Jérônia!